Só notícias boas para o grupo Estelantes, liderança consolidada no mercado brasileiro e vários modelos entre os mais vendidos do país. A Estelantes consolidou sua liderança no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves ao emplacar 58.847 veículos em maio, alcançando uma participação de mercado de 33,4%. Entre os 10 modelos mais vendidos no Brasil, 5 são da Estelantes, o Fiat Argo, Strada e Mobi, que ocupam as 3 primeiras posições no ranking geral, seguido pelo Jeep Renegade, o quarto modelo mais vendido no Brasil no mês. O Jeep Compass completa a lista de veículos do grupo entre os mais vendidos. No acumulado do ano, a Estelantes soma 255.446 unidades vendidas, com 30,4% de participação de mercado. No período de janeiro a maio, Fiat Strada foi o veículo mais emplacado no país. Entre os 10 mais vendidos no ranking geral, destacam-se o Fiat Argo, Mobi e Toro, e o Jeep Renegade e o Compass. A Estelantes também lidera o mercado na Argentina e na América do Sul. No acumulado do ano, a Estelantes contabiliza 27,1% de participação no mercado argentino e responde por 23% das vendas totais na América do Sul. A marca Fiat encerrou o maio na liderança de mercado pelo quinto mês consecutivo, com 23% de participação de mercado, no melhor desempenho desde março de 2014, quando alcançou 23,5%. O Fiat Argo foi o carro mais vendido no mês, com 10.929 unidades emplacadas, um recorde desde o seu lançamento. A picape Fiat Strada e Mobi encerraram o mês na segunda e terceira posições, respectivamente, assegurando para a marca Fiat as três primeiras posições de liderança entre os líderes de vendas. No acumulado do ano, a Fiat ampliou sua liderança com 21,3% de participação de mercado, superando a marca de 179 mil unidades vendidas. Fiat Strada se consolidou como o veículo mais vendido do Brasil em 2021, com 51.369 unidades vendidas e 6,1% de participação nas vendas totais. O bom desempenho se repete em vários segmentos. Fiat lidera entre as picapes com 54,9% do mercado no acumulado do ano. A marca também liderou pelo nono mês consecutivo o segmento HAT, com recorde de participação de 38,9% das vendas de maio. Em maio, a Jeep lançou a sua melhor participação de mercado de todos os tempos, com 7,7% de market share na indústria. O mês também foi muito especial para a marca RAM, que obteve o melhor resultado desde 2005, com 404 unidades emplacadas. Já a Peugeot registrou 2.527 veículos vendidos e 1,4% de participação de mercado, em seu melhor desempenho de vendas de veículos desde novembro de 2017. A marca Citroën emplacou em maio 1.906 unidades, com market share de 1,1%, um avanço de 0,1 ponto percentual na comparação com abril. A marca Citroën em maio 1.906 unidades 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 em maio 2.906 unidades em maio 1.906 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 unidades em maio 2.906 unidades em maio 2.906 unidades em maio 1.906 unidades em maio 1.906 unidades em maio 1.906 un